Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Francielle e hoje eu tô precisando fazer uma hidratação no meu cabelo e eu comprei esse creme aqui ó, da Pantene, que é hidrata, dá brilho e movimento com óleo de coco, mel e glicerina e eu vou gravar uma resenha pra vocês eu comprei esse daqui, foi até no Carrefour, da Pantene ó, ele é bem consistente, eu vou abrir aqui pra vocês verem, peraí ele é bem consistente, eu gostei bem da consistência dele, deixa eu virar a câmera, peraí ó, ele tem uma consistência muito boa, tá aqui o modo de usar também, quanto tempo deixar ele é bem, bem cheiroso, muito cheiroso, gostei o bom desse creme é que ele pode ser usado como máscara de tratamento que é o jeito que eu vou usar, né, como condicionador e também como uma máscara de pré-lavagem mas eu vou usar como máscara, né, de hidratar mesmo vamos ver o tempo de, que tem que deixar aqui ó, como máscara de tratamento para que eles dizem que seu cabelo precisa de um shot extra de hidratação intensiva aplique em um cabelo úmido e limpo e deixe agir por até 30 minutos, até 30 minutos não precisa ser 30 minutos exato, eu acho que eu vou deixar uns 30 minutinhos eu vou lavar agora com o shampoo da minha preferência, o shampoo que eu uso já vou aplicar a máscara no meu cabelo, vou mostrar pra vocês que tá bem sujo aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, ó, como que tá meu cabelo, gente tá bem sujo, bem feio, ruim, olha então eu vou lavar, vou passar essa máscara pra mostrar pra vocês como é que vai ficar o meu cabelo, tá então acompanho até o final e já convido a você que é novo, gosta desse tipo de vídeo e ainda não é inscrito já clica aí no botãozinho de se inscrever, tá bom e também ativa as notificações porque aí quando eu estiver colocando mais vídeo aqui de vlogs, resenha de produtos, valores, vocês também já vão estar por dentro de tudo já vão ver a notificação e já vai vir um vídeo, tá bom então bora lá, eu vou lavar o meu cabelo agora e volto aqui com vocês pra poder tá passando mostrar como que eu vou espalhar pelo meu cabelo esse creme, tá bom cabelo lavado já tirei o excesso de água agora esse aqui eu vou pegar um potinho que eu tenho, tá aqui vou colocar o creme aqui, porque não pode ficar com a panela pra não contar o creme vou colocar o creme aqui no potinho não vou colocar muito até porque não precisa a consistência do creme, ó boa, viu, boa vou separar o meu cabelo em mechas e vou passando ai vamos passar, gente vamos passar o creme vamos passar, gente 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 Prontinho, gente. Prontinho, gente. Passei no meu cabelo, passo assim mesmo. Tem gente que fica alisando, mexa, mexa, que eu acho que é do certo, mas eu não consigo. Passei no cabelo todo. Quem tem a touca térmica, põe a touca térmica. Quem não tem, amarra, põe a sacola. Põe o que dá. Eu vou pôr minha touquinha aqui. Vou pôr minha touca. Vou deixar por 20, 30 minutinhos. Vou retirar e aí eu venho mostrar pra vocês na hora que eu for finalizar. Enfim, eu vou... Vou ficar com ele 20, 30 minutinhos. Deixa eu pegar minha touca. Nossa, gente, calor. Então, aqui eu tenho essa touca. Vou botar ela. Quem não tem, não precisa. Ai, que coisa mais linda. Quem não tem, não precisa. Pode pôr a sacola, pode ficar sem, enfim. Eu vou deixar de 20 a 30 minutos. Eu vou tirar. Não vou tomar banho de novo pra tirar. Vou tirar no tanque mesmo, na água gelada, que é o ideal. Ai, calor. E venho mostrar pra vocês como que ficou assim que eu retirar. E aí eu mostrei meio finalizando. Aí vocês vão ver o antes e o depois. Já usei esse creme uma vez, gostei. Aí resolvi vir mostrar pra vocês. Tá bom? Então, daqui 30 minutinhos eu volto. Então, tirei o excesso do creme. Não passei condicionador. Olha, lavei no tanque, misericórdia. Que que é isso, gente? Lavei não na pia do tanque ali mesmo. Agora, só tirei o excesso. Por isso que ele tá assim, que eu lavei no tanque. Eu entrei debaixo de chuveiro de novo pra lavar, né? Deixa eu pentear pra ficar descendo aqui. Vou voltar a ter dignidade. Ai, gente, eu até prefiro lavar no tanque, viu? Aguinha gelada, faz bem pro cabelo. Você não dá pra fazer isso, não. Minha época de frio, né? Que aí ninguém merece. Ó, agora que eu tirei o excesso do creme, vou deixar ele... Ai, caramba. Quase não quei minha orelha. Vou deixar ele secar um pouco naturalmente. Muito cheiroso. Nossa, muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. Vou deixar ele secar naturalmente. Tô precisando tirar as pontinhas do cabelo. Vou marcar um cabeleireiro pra fazer isso. E quando ele estiver mais seco, não estiver tão pesado assim com água, eu venho e finalizo com o secador. E aí eu mostro pra vocês o resultado, tá? Então, deixa ele secar mais um pouquinho. Que aí eu vou secar e pra vir pra mostrar... Eita, vou secar e vou vir mostrar pra vocês, tá bom? Mas, ó... De bate e pronto eu já falo que ele tá muito, muito, muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Então, olha lá. Vou deixar um pouquinho aqui secando naturalmente. Pronto, sim. Como o seu cabelo tá mais seco, ó... Como ele já ficou, ele ficou bem brilhoso. Agora eu vou secar. Com o secador, né? E finalizar, vou mostrar pra vocês como é que ficou. O cheiro, magnífico. Pelo cheiro eu já recomendo. E pela hidratação dele também. Ele deixa o cabelo bem, bem, bem macio. Muito bom mesmo. O reparador... O protetor térmico que eu usei daqui, ó. Da Lola. Livre... Não, liso, leve e solto. Gosto bastante dele. Tem uns brilhinhos assim, ó. Vou passar aqui e vou finalizar meu cabelo. E... Vou passar um protetorzinho térmico, né? Porque tem que cuidar do cabelo. Já passou o creme, tem que cuidar... Pra não dele ficar com o secador. Bora secar aqui, gente. Cabelo finalizado, gente. Olha esse brilho. Gente, olha isso. Ficou maravilhoso. Com bastante movimento. Você quer ele, sentir ele bem macio. Gostei. Recomendo esse creme, gente. Vou até mostrar aqui de novo pra vocês. Deixa eu pegar aí. Ó, ele é da Pantene. Aí. Olha que top. Não, ficou... Meu, recomendo muito, ó. Esse daqui da Pantene, gente. Compre, vale a pena. No meu cabelo ele ficou maravilhoso. Aí agora eu vou colocar um olhinho, né? Reparador de pontas. Porque eu fiz escova. Passa, né? Nas pontinhas pra... Proteger as pontinhas. Aí amanhã cedo eu passo de novo pra proteger. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, tá? Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar um like. E aí, aqui.